Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar participando do segundo Congresso Paraguai de Linguística Aplicada na modalidade remota. Meu nome é Nildice Aparecida Rocha, sou professora da UNESP Campus de Araraquara e tenho a honra de poder participar do evento hoje, proferindo uma comunicação sobre reflexões em ensino e aprendizagem de português para hispanofalantes. Neste sentido, passo a compartilhar com vocês o meu PowerPoint para facilitar a comunicação. Bom, a minha, vou colocar em tela cheia, né, então a minha fala se intitula Reflexões sobre Ensino e Aprendizagem de Português para Hispanofalantes e é um projeto de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido desde 2016, desde 2015, em conjunto com uma orientanda peruana e a posteriori no meu pós-doc. Em especial no dia de hoje, vou apresentar uma reflexão que desenvolvemos em conjunto com a minha orientanda Ana Maria del Pilar Altamirano Robles. Bom, a minha proposta, a proposta da minha fala, ela vai em dois sentidos. Num primeiro momento, reconhecer as questões de proximidade entre a língua portuguesa e a língua espanhola, tanto nos aspectos linguísticos como metodológicos. No linguístico, especificamente, comentar e trazer à luz algumas questões fonético-fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e, consequentemente, pragmáticas e discursivas. No metodológico, sobre parâmetros metodológicos com relação à proximidade de como ensinar o português para hispanofalantes ou para falantes de língua espanhola. E, num segundo momento, desenvolver uma percepção e uma postura crítico-reflexiva sobre a proximidade destas duas línguas e o tratamento no processo de ensino-aprendizagem. Bom, o que dizem os teóricos, então, sobre a proximidade portuguesa e espanhol. Nete Gonçalves e Zuma Kulikowski, no par do ensino de espanhol para falantes de língua portuguesa, vão dizer que, nesse processo, se cria, se permite uma transparência enganosa que pode criar inúmeros equívocos e empobrecer a leitura, a compreensão, a interpretação e a produção, no caso do espanhol, para um falante de língua portuguesa. Porque, por trás desta igualdade, ou desta facilidade, ou deste quase igual entre o português e o espanhol, há maneiras diferentes de organização sintáticas, morfológicas e semânticas. Dias Ferreiro nos diz que a proximidade linguística dessas duas línguas, há muito tempo, tem gerado, entre os estudantes, né, então, não é só para professores, mas para os estudantes na aprendizagem, uma ideia de que pode realizar uma aprendizagem intuitiva e rápida, né, de espanhol, de português, no caso do hispanofalante. Isso também pensando na questão do ensino de português no contexto ibérico. O mito da facilidade, eu gostaria de recuperar, pela Alonso Rey, né, quando ela vai dizer que existe uma compreensibilidade mútua que se produz quando eu quero aprender, quando um hispanofalante quer aprender português, né, porque o ouvinte, ele é capaz de associar determinadas formas da língua-alvo, no caso português, com as formas da língua-alvo, no caso espanhol, porque formula hipóteses de identidade entre determinados elementos linguísticos e os reconhece ao processar esses dados na sua compreensão. Isto é um fato. Por sua vez, a gente sabe também que o par português-espanhol é o par de línguas neolatinas mais próximo, pelo fato de que as interferências produzidas na aprendizagem de línguas próximas não se produzirem apenas nas divergências dos dois sistemas, mas também nas afinidades. Camorlinga, de 97, vai dizer que a proximidade português-espanhol, ela é maior, essa proximidade é maior com relação ao léxico. 85% das palavras possuem uma origem comum. No campo fonético-fonológico, é o que apresenta maiores divergências, dificultando, portanto, a aprendizagem do português para falantes nativos de espanhol, dado que o português apresenta um material sonoro mais complexo. Por sua vez, no âmbito da escrita, por ser mais normativa e conservadora, é a habilidade que apresenta maior semelhança entre as duas línguas. A gente vai ver nos dados que eu vou mostrar para vocês, que muitas vezes isso não corresponde ao nível de aprendizagem de alguns processos, de alguns grupos. A habilidade oral, quanto mais se distancia da norma culta, o que eu produzo em português, quanto mais se distancia da norma culta do língua portuguesa, maior vai ser a diferença, então, na aprendizagem nessas duas línguas. Quanto mais próximo a norma, mais proximidade entre as línguas, quanto mais distante da norma, maior o distanciamento na compreensão dessas duas línguas no processo nutário da aprendizagem, no nosso caso específico, do português por falantes de espanhol. Com relação aos estudos de ensino de línguas próximas, já há longo tempo, desde os anos 50, 70, com Robert Lado e outros, vem se tratando a questão da proximidade a partir da linguística contrastiva, né? Existem outras teorias, como da intercompreensão, mais contemporâneos, ou da translinguagem. Especificamente, hoje eu vou falar sobre os aportes, as contribuições da linguística contrastiva para o processo de ensino-aprendizagem, quanto à proximidade portuguesa e espanhol, né? Santos Gargalho vai nos dizer que, geralmente, um aluno tende a transferir as formas e os significados de sua própria língua e cultura materna na aprendizagem da língua e cultura estrangeiras, né? Não somente para tentar falar o idioma e se desenvolver na mesma cultura, mas também ao tentar compreender a língua e cultura do falante nativo que está praticando aquela língua que ele está aprendendo. Nesse sentido, os estudos com base na linguística contrastiva procuram realizar e explicar as diferenças e as semelhanças entre essas duas línguas e, assim, também aplicar os resultados dessas semelhanças e diferenças no processo de ensino-aprendizagem de português e língua estrangeira. A partir de Santos Gargalho, existem três modelos teóricos de linguística aplicada e a gente vai falar aqui em especial da interlingua, mas a gente tem o modelo da análise contrastiva, que procura predizer erros, o modelo da análise de erros, o próprio nome já diz, né? Classifica, cataloga e analisa os erros, e o modelo da interlingua, que é o objeto que mais nos preocupa, o modelo que mais nos preocupa, sobre o qual nós nos debruçamos, que indica o nível de aprendizagem para poder superar este nível, né? E aqui a gente está usando o modelo da interlingua porque tem sido mais utilizado nos estudos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, podendo ser por transferência linguística, por transferência de instrução, por estratégia de aprendizagem, por estratégia de comunicação, ou hipergeneralização, né? Que são processos de interlingua quando a gente vai estudar, quando acontecem essas transferências ou interlingua. A interlingua é importante porque ela permite obter um panorama detalhado e expressível no desenvolvimento do sistema idiosincrático na aprendizagem daquela língua estrangeira, auxilia também na compreensão dos problemas inerentes ao processo de aprendizagem da língua estrangeira, e proporciona aos educadores a possibilidade de adoção de técnicas de ensino, eu diria, de estratégias de ensino, mais adequadas, que permitam auxiliar o aluno a superar as suas dificuldades com a nova língua. Para a Adja Barbieri Durão, que trabalha no par do falante de português aprender o espanhol, mas que eu considero extremamente relevante no nosso contexto, que é ensinar português para falantes de espanhol, ela vai considerar o fenômeno da interlíngua como um contínuo linguístico. Então, a partir deste lugar que nós estamos falando, para ser atravessado, e é necessário para ser atravessado, o tempo, o tempo de aprendizagem. Essa meta de superar a aprendizagem, de atravessar este contínuo linguístico, depende das características dos próprios alunos, ou seja, de suas aspirações e da sua língua materna, e se dominam mais outras línguas estrangeiras, e também, óbvio, das estratégias que os professores vão utilizar em sala de aula. O aluno, então, deveria superar distintas etapas ou obstáculos que a autora Durão chama de barreiras, ou dificuldades de aprendizagem, ou ainda como plataformas de resistência. Um caso específico que a gente vai trazer à luz, que está publicado na Revista de Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui tem a referência para vocês, Interferências Linguísticas na Interlíngua em Alunos Hispano-Falantes de Português como Língua Estrangeira, a gente faz um estudo focalizando as interferências linguísticas no nível semântico, sintático e ortográfico, a partir do conceito do modelo de interlíngua no campo da linguística aplicada, que procura explicar como a língua materna dos alunos influencia na produção de produções escritas em língua portuguesa de alunos aprendizes de português em língua estrangeira em contexto de imersão. Então, onde nós coletamos os dados? 20 produções escritas no contexto de ensino de português em língua estrangeira na Faculdade de Ciências e Letras em Araraquara. Nós usamos com o instrumento um questionário aplicado no final do curso aos alunos para eles explicarem, então, é, portanto, um trabalho quante e qualitativo para eles falarem, né, como é que a língua materna, qual foi o papel da língua materna na aprendizagem de português em língua estrangeira, e também coletamos o material escrito, produções desses alunos, hispano-falantes, né. Considerou-se este período, um semestre, como etapa inicial do nível intermediário desses alunos, né, para a produção desse material didático. O material, do material escrito compõe dois tipos de textos argumentativos, um sobre a temática, trabalhar em casa versus trabalhar no escritório, portanto, um texto argumentativo sobre esse tema, e o segundo texto argumentativo sobre vantagens e desvantagens de morar no exterior, temas muito próximos aos estudantes aprendizes de português em contexto de imersão universitários, né, estudantes universitários. Aqui, nessa frequência de talking, que é uma frequência das produções totais dos alunos, né, a gente observa, por exemplo, que a nível de semântico das 119 produções que nós tivemos, aí a gente vê o total, teve 9% de interferência no nível semântico, portanto, aquele, né, 85% do que parece ser, de fato, é, então, a menor interferência no nível semântico, no nível sintático, 16%, e no nível ortográfico, 75% no nível macro. Então, a gente percebe que a maior interferência que pode ser no nível interlinguístico foi no nível ortográfico. Com relação a um exemplo de frequência type, especificamente das interferências semânticas, o que a gente mais teve ocorrência foi de falsos cognatos, como no exemplo, o texto produzido pelos alunos, eles sempre abraçam quando a gente saluda, aí saluda no lugar de cumprimentar, né, e o outro exemplo, nós olhamos mal, no sentido de que vemos mal, né, as pessoas que vestem estranho ou que usam roupas estranhas, aí tem vários falsos cognatos, né, e no cômputo total com relação às interferências semânticas, a gente percebeu 67% de falsos cognatos, 17% de versão literal e 16% de palavras homônimas. Eu não vou trazer a extensão dos exemplos, porque a gente tem um tempo limitado. Com relação às interferências sintáticas, a maior ocorrência foi efetivamente de omissão de contração, né, a gente pode perceber aí no exemplo, eles têm muito respeito, respeito, né, respeito, falta o i, né, por a diversidade e não pela diversidade, 38%, uso incorreto de verbo, 15%, uso incorreto de preposição, uso incorreto de adverbo, uso incorreto de plural, uso incorreto de adjetivo, seleção de termo verbal, e o que teve menos ocorrência foi o uso incorreto do gerúndio. Percebemos ainda, a nível ortográfico, troca de grafema em 56% dos casos, aí a gente percebe, né, no exemplo, no Brasil, os meninos, é que deveriam ser meninos, né, fazem muito exercício, fazem com ser, e de baixo também, todo mundo é acolhedor, em lugar de todo mundo é acolhedor, né, então, uma ocorrência bastante significativa deste tipo de produção textual e escrita. Sobre a aprendizagem dos questionários, que eles responderam, que tinha em torno, em total, 12 perguntas, a gente percebeu a seguinte questão, né, lembremos que é um curso de português em estrangeiro em contexto de imersão. Pelas respostas deles, a gente observou que a língua materna, no caso espanhol, pode dificultar a aprendizagem do português, é o que eles dizem, em níveis mais avançados, tanto no que eles dizem, quanto nas produções de textos deles, tá? Provocando, assim, casos de interferências linguísticas nas redações dos alunos, este dado pode ser observado no nosso texto, né, nas análises linguísticas e na resposta onde, quando eles, 11, quando eles falam sobre recorrer à língua materna no espanhol, quando não tem aquele, aquela palavra na língua portuguesa, e por outro lado, ao analisar as respostas dos questionários, especificamente as perguntas 10 e 1, 10 e 12, foi possível verificar que a proximidade tipológica parece ser um facilitador, é o que eles dizem isso, na aprendizagem, pois 100% dos alunos verbalizaram que recorrem à sua língua materna espanhol ao utilizar a língua portuguesa. Entretanto, justamente, este fator de aproximação com a língua materna é que pode provocar a interlíngua, a gente sabe disso, porque nós somos professores desta área, né, e a gente observa essa interlíngua, geralmente, em níveis mais avançados pela produção dos alunos e pela resposta deles nos questionários. Essa pesquisa nos trouxe esta evidência. Bom, a guisa de conclusão, é importante ressaltar que os professores de português e língua estrangeira devemos, eu me incluo, tratar as interferências linguísticas durante o processo de ensino e aprendizagem, principalmente em níveis mais avançados e em contexto de imersão também, entendendo que o aluno hispanifalante geralmente se encontra exposto a um conflito contínuo entre as regras e os hábitos adquiridos do português com a sua língua materna no espanhol, no caso de línguas próximas. E principalmente porque em situação de contexto de imersão, ele acha que já sabe, porque acha que já entende tudo, deixa de estudar e pode criar uma falsa língua portuguesa ou processo de interlíngua. Os professores, observamos ainda, nós, professores de português em estrangeira, devemos levar em consideração na sala de aula que os aprendizes possam reduzir os desafios de aprendizagem nos campos linguísticos que englobam e elaborar estratégias que tratem essas interferências. a nível de consciência linguística. Bom, agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para conversar com os colegas, aí tenho as referências utilizadas nesta apresentação, no artigo tenho as referências de todo o artigo, aqui foi um recorte, e muitíssimo obrigado a todos, a gente conversa mais um pouquinho daqui a pouco. Abraços! 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 Abraços!